Vamo embora, vamo embora! Vou ver só que quem é aqui? O que é? Aqui, velho! Oh! Na manha! Depois nós voltamos no paredão, tem como voltar? Tem! Olha o paredão, hein? Ficar do bem, empenado! Aí, será que está? Uhul! Ficar do bem! 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 Muito louco! Aqui o cara manja, hein? Ficar do bem! Olha o piloto da água! Aí, pisa! Ficar do bem! 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 Ficar! A CIDADE NO BRASIL A Muriçoca do Gord lá 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 A Muriçoca do Gord lá